filha Kennedy e Heloísa Michele Paulino. O presbítero João Isaac estará apresentando, então, a sua neta. Depois temos a menina Malu Minato Vieira, filha de Filipe Vieira da Silveira e Carolina Minato. O presbítero João Janir Camargo estará apresentando. E a outra menina é Mariam. Mariam, é isso? Ou é Miriam? Aqui está Mariam. Figueiredo Rocha, filho de Gislaine Figueiredo e Alcenir Rocha. O presbítero Sidney estará apresentando essa criança. Os pais com seus familiares que desejam podem vir à frente. Nós vamos ler em Lucas no capítulo 2, onde nós vemos a apresentação de Jesus quando foi ao templo e Simeão apresentou Jesus naquela ocasião. Diz aqui em Lucas 2, a partir do versículo 25, Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora revelado pelo Espírito Santo que ele não moriria antes de ter visto Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele proceder em segundo uso da lei, ele então o tomou em seus braços, louvou a Deus e disse, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilhavam das coisas que dele se dizia, e Simeão os abençoou. Aleluia! Muito bem, então temos essas três crianças, então os que estarão orando, Ah, está faltando uma. A última não veio. Ah, está ali. Ah, está se preparando ainda. Então, se vier em tempo, manda vir à frente, que já será apresentada junto. Senão, deixaremos para mais à frente. Então, os encarregados para a apresentação, os que estarão fazendo a oração, estarão com a liberdade para orar. Aleluia! Amado Deus, querido Pai Celestial, te adoramos, Senhor, por estarmos na tua presença, neste lugar, e agora, Pai, estamos orando, intercedendo a ti, em favor da Maria Eloísa, Senhor. Sabendo que esta criança está sendo apresentada a ti neste dia, e sabemos, Senhor, que tu és poderoso para guardar nos teus caminhos, servindo a ti, Senhor, com gratidão, com louvor. Pai querido, que os seus pais possam criá-lo na administração do Senhor, na tua presença, e que a tua glória, a tua presença esteja, Senhor, no lar, também junto com esta criança, Maria Eloísa, possa crescer, e adorando o teu nome, Senhor, para sempre. Amém. Querido e maravilhoso Deus, nós estamos na tua presença ainda, apresentando também esta menina, por nome Marilu, ou Malu, melhor, que o Senhor venha abençoá-la, cuidá-la, dar um crescimento saudável, e abençoado a ela, Senhor, operando também na vida de seus pais, que possam criá-la, Senhor, na tua presença, e também nos teus caminhos, Senhor. É o que nós te pedimos, e entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que estás no céu, nós colocamos diante de ti, Senhor, a Maria, Pai, que ela seja, Senhor, neste momento, abençoada por ti, não só ela, como estas crianças, que estão sendo apresentadas todas, nessa noite, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa habitar no coração, e na vida, Senhor, destas crianças, dos pais, para que sejam bênção, para que sejam, Senhor, luz, para que sejam sal da terra, para que sejam testemunhas vivas, da tua palavra. Nós entregamos em tuas mãos, aos teus cuidados, ao Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém.